Conseguimos! Parado! FBI! São dois contra um! É... São dois contra um! Eu sabia que você era um traidor! Antes de sair eu deixo o gás ligado! Se alguém atirar, tudo explode! Eu sabia que você sabia que ele era um traidor! Assim que eu cheguei, eu percebi o gás ligado e desliguei! Eu sabia que você sabia que eu sabia! Por isso, eu contratei o Sniper! Eu sabia que você sabia que ele sabia, que ele sabia que ele sabia que você sabia! Então, eu contratei um Sniper pro seu Sniper! Mas eu sabia que você sabia que eu sabia que ele sabia que eu sabia que ele sabia que eu sabia! Então, eu sequestrei a mulher do Sniper do meu Sniper! Mas tem uma coisa que vocês dois não sabiam! Eu sou o Vini Dog! Tem mais uma coisa que vocês não sabiam! Eu sou o Guido! Que? Pronto, agora é só dividir o dinheiro. Tem alguma coisa errada. Cadê o dinheiro? Eu que te pergunto. Cadê o dinheiro? Você acha que pode me enganar? Arranquei minha afimosa no dente pra me infiltrar no exército israelense. Você acha que pode me enganar? Eu já me passei pelo presidente dos Estados Unidos numa reunião da ONU. E? Na época, era o Barack Obama. Boa, tio. Eu sabia que trocando as bolsas conseguia distrair ele pra você escapar. Eu sabia que você sabia que ele ia escapar. Por isso eu treinei meu cachorro pra atacar vocês. Eu sabia que você sabia que ele sabia. Por isso eu deixei o cachorro na sua porta quando você iria em criança. Mas eu sabia que você sabia que eu sabia que ele sabia. Por isso eu mandei meu coroa a sabotar as armas de vocês. E eu sabia que você sabia que ele sabia que você sabia que eu sabia. Por isso eu sequestrei o coroa do seu pai. E eu sabia que... Na verdade o coroa ele não é meu pai. Ele é meu sugadere. O meu pai, ele foi morto quando eu era criança. Mas tem uma coisa que você não sabia. Fui eu que matei seus pais quando você era criança. Mas tem uma coisa que você não sabia. Eu sou o Batman. Tira o beijo! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E tem mais uma coisa que você não sabia. Eu sou o Homem-R. Sério, foi o melhor filme que eu já vi na vida. Tá ficando maluco! Vem, vem, vem! Rápido, Télis, coloca alguma coisa pra segurar a porta. Minhas bolas! Minha Nossa Senhora! Ah, não! Porra, Télis! Nem pense nisso. Ele foi mordido! Gigante, me dá água. Não, 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 eu não fui mordido. Eu só tô naqueles dias. E o que é isso? É cólica. Gigante, me dá logo essa arma. Atira nele! Atira, atira nele! Gigante! Tu atira em mim, porra! Me dá essa arma. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Eu acho que a gente despistou o chupacu. Eu também acho. Caracu! Lá, ele! Corre! Caracu! 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 Ai, meu cu! O que foi? Gina, a gente precisa se proteger. Por quê? Só vamos, Gina. Mas pra que isso? Você não ficou sabendo? Ele tá atacando todo mundo. Se tu dormir à noite, ele vai te pegar. Te leva a dar sua cama pro seu... Ele quem? O chupacu não perdoa ninguém. Ele vai pegar você e sua mãe também. Não importa se alguma, solte um pe... Ah! Fabeu! Eu, chupacuzinho! Bora, Gina! Gina, você tem lanterna? Solta o celular. Liga aí. Vá, Gina. Corre! Puxa o martelo! Quem levantar vai ser digno de comer o... Ai, nego! Isso é pura física. É só tu calcular o R-O-L-A. Próximo. Me parece fácil. Ele gosta... Vamos dormir. Vamos. Paga a luz aí, mano. Ah, beleza. E aí, meu filho? Calma. Você escutou isso? Mano, vamos lá ver. Vamos, vamos. Vamos. Mano, o que é isso, velho? Toma, amigo. Uuuui! Tu viu isso, velho? Vamos lá, vamos lá. Que é uma coisa que eu tenho aí. Que é isso, velho? Carvalho! 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 E aí, quer assistir o quê? Viu o que tá passando aí? Aí, esse lugar é meu. Tá sentado na minha... É essa peça aqui que você queria? Notícia urgente. Epa, cadê o... E aí, volta lá, volta lá. Não. Vem se não, pô. Ontem, pela madrugada, dois suspeitos foram flagrados brigando em uma loja de lingerie. Um deles estaria supostamente impedindo o outro de furtar a loja. Nenhum dos suspeitos foram capturados. Autoridades apontam que mais de 50 lingeries foram furtadas. O que aconteceu com o seu braço? Eu fui atrapalado por um cadeirante. E esse roxo ali no teu olho? Eu me envolvi numa briga de anões. E isso aí na sua boca? O cachorro do vizinho do rosto da minha boca. Mas o vizinho nem tem cachorro. Não tava pronto, né? E o que é isso aí no seu pescoço? Eu... Dormi com a sua mãe. E o que é isso no seu pescoço? Eu... Dormi com o seu pai. É, mano. Desculpa desconfiar de você. Desculpa também, mano. Eu sei que você não faria isso. Não me pergunte porque eu tô com essa roupa. Por que tu tá com essa roupa? Eu disse pra tu não perguntar. Tá, eu tô atrasado. Eu preciso arrumar essa bagunça. Eu resolvo isso. Como? Obrigado. Não tem de que. Eu preciso ir. Eu só vim buscar isso. Essa pilha aqui. Valeu, eu tô indo nessa. O fim, né? Que cara maluco. Eu preciso terminar esse trabalho. Que barulho foi esse? Como tu trocou de roupa tão rápido? Como assim, trocou de roupa? Mano, tu fez eu apagar meu trabalho. Eu tinha que entregar amanhã. Calma, eu não posso consertar isso. Eu tenho uma máquina do tempo. Que? Isso não existe. Vini, eu vou voltar pro passado e vou escrever tudo de novo. Tá tudo conectado. Tem certeza que eu vou parar a data certa? Eu acho que é só um estrelencadente. Tem alguma coisa errada? Vamos sair daqui, pô! Esse é o botão de destruir da máquina. Quem é você? Polícia temporal. Você está preso por crimes contra nenhum do tempo. Vini, desarma ele. Nem pensa nisso. Gabriel, isso só funciona em filme. A gente tá dentro de um filme. Que? Agora, Vini! Droga. Onde é que a gente tá? A gente tá no limbo. A gente tá literalmente no nada. Aqui, o universo não existe. Ah, mas é só usar a máquina pra gente voltar. Tu não entendeu? Não existe passado, presente e nem futuro. E se eu apertar esse botão? Vocês não vão acreditar nisso. O quê? Vocês conhecem a teoria do Big Bang? Ah, aquela que tem cinco caras e uma... A teoria de que o universo surgiu a partir da explosão de uma singularidade. Essa mesmo. Agora, olhem isso. Essa aqui é a radiação emitida pelo Big Bang. Essa aqui, pela explosão da máquina do tempo. As duas são iguais. Tá, mas o que significa? Isso significa que... Vocês criaram o universo. Bora na pegadinha. Você não tem mais desculpas. Eu acho que vocês não vão entender. Eu fui influenciado por uma série. A do pescoo tá falando? Só um minuto, vai. Essa não. A do podro. Vim, a gente tá atrasado. Não tem hora pra dar? Tenho. Já é quase meia-noite. Vamos. Põe o Roberto Carlos. De longe, como ele gosta, o Martês preocupado, partiu o Roberto, uma bomba. Gol! Essa cara joga demais, mano. Cadê a TV? Sei lá. Ela sumiu. Você acha que ela criou pernas e saiu andando? Peraí, eu já sei pra quem ligar. Preciso de ajuda. Então foi aqui que me chamaram. Nossa TV sumiu, a gente precisa achar ela logo. Deixa comigo. Será que vai conseguir a tempo? Eu acho que não. Prontinho. Bem na hora dos fogos. Tá esperando o quê? Tô sentindo que você tá me passando a perna. Eu nunca falei isso com você. Vini, eu acho que era um impostor. Esvazia o bolso. O quê? Isso nem faz sentido. Eu sabia. Vini, eu posso brigar? Não. Ei, Gabriel, vamos fazer um cupêzinho agora? Mano, eu já tô com o cupê feito. Foi do mestre. Ah, o Vini queria falar alguma coisa com ti. Depois eu tô indo lá, então. Ei, Vini, então ele disse que tu queria falar comigo. Foi você que comeu meus ovos? Me sobe. Não, não. Eu te... Eu sabia. Calma, eu posso brigar. Ainda falta um. Como eu vou matar minha fome com isso? Esse cara resolve. Ovo no micro-ondas? Isso não é um micro-ondas. É uma máquina do tempo. No micro-ondas se passaram dois anos. Mas eu nem como carne. Hoje foi horrível. Não deu certo, o Cooper? O Cooper deu. Mas algum pássaro, filha da... Teles, eu não sei se eu consigo. Calma, Vini. É só entrar lá, pegar as provas dos suspeitos e sair fora. É só ficar de boa que vai ser muito fácil. Qual foi, mano? E aí, mano? Queria ver aquele negócio lá contigo. Leve. Esse é o Vini, meu vizinho. Não perde tempo. Fazer mostrar as provas. Isso é o que tu quer, mano. E aquelas paradinhas lá que a gente conversou? O que foi isso? Foi mal. Tava vendo se tu não tava grampeado. Ainda bem que o microfone tá escondido naquele lugar. As paradinhas, né? Tem o anão bombado. Tem o anão aranha. E tem o anão Manuel Gomes. Caneta azul. Você não tem uma paradinha mais pesada aí, não? Tô achando que tu não sabe das paradas. Eu não tô ouvindo nada. Aproxima mais o microfone. Talvez você que não manja das paradas. E aí, e aí? Fala com mais firmeza, senão eles vão desconfiar. É, onde fica o banheiro? Teles, eu preciso sair daqui agora. Calma, Vini. Tu tá indo muito bem. Eu tenho certeza que ninguém tá desconfiando de nada. Esse cara com certeza é policial. Eu sei. Eu acho que eu não consigo. Tu não quer salvar todos esses anões? Quero. Então repita essas palavras comigo. Eu sou o Vini Blogger. Eu sou o Vini Blogger. Eu vou acabar com todos esses homens maus. Eu vou acabar com todos esses homens maus. E eu vou colocar todos eles atrás das grades. E eu vou colocar todos eles atrás das grades. Agora vai lá e seja o herói desses baixinhos. Essa é por vocês, baixinhos. Ele tinha mais alguma característica? Foi tudo que eu vi. Tava, tava muito escuro. Prazer, detetive Vini Blogger. Fui chamado para solucionar esse crime. E você? É o... Agente Teles. Então, Vini Blogger, o que você acha? Eu sinto que a arma do crime foi uma escopeta calibre 12, bem pontuda. Como tu descobriu isso tão rápido? Digamos que eu tenha sentado em cima dela. Peraí, tem alguém se aproximando. Me parece ser uma mulher loira de salto alto, vestido e perfume tchum tchum. Cadê ela? Quem é? É meu pai. A gente Teles, interroga... Teles? Você tem o direito de permanecer calado. Você tá preso. Acharam o culpado? E ela, é? É minha, mano. A gente é encheado da vítima. Eu já interroguei ela, vamos levar o culpado. Peraí, alguma coisa não tá certa. Ela tava aqui o tempo todo e... Esse perfume baixo com o cheiro dela. Ela é a culpada. Por que eu? Impossível. A descrição não bate. Só tem um jeito de saber. Tava tudo escuro, né? Tem ovo aí? Pô, tem o dois. Me vê isso aí. Claro. Já pensou seu cozinho com o pinto dentro? Já. Eu acho que tem alguma coisa subindo aí. Tem mesmo. Não. Atrás de você. Cuidado, vinho. Que ribeu? Eu não... Eu não tô conseguindo falar. Fica tudo bem. Chega mais perto. Sai de cima do meu ovo. Que fugirinda. Que fugirinda. Ha, 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 ha. Se você fizer isso aí. E aí Até depois. Tchau. E aí